Porque continua sendo investigado o que pode ter acontecido para que um adolescente de 16 anos fosse encontrado morto no Vale do Aço. Segundo a Polícia Civil, o corpo do rapaz foi localizado dentro de uma casa em Patinga. É Marcos. O Nico ainda é um mistério a morte deste adolescente de 16 anos aqui no município de Patinga. E a Polícia Civil continua apurando para saber as circunstâncias, a causa da morte de Matheus Alves. Segundo a Polícia Militar, um homem de 59 anos solicitou a ida dos militares até uma residência no bairro Ideal. Porque esse homem, segundo ele, o adolescente de 16 anos cuidava dos pássaros dele no fundo do imóvel. E assim que ele retorna para casa, ele encontra esse adolescente caído no chão. Ao lado, ele estava uma arma de fogo e esse adolescente apresentava sinais de violência, sinais ali de perfuração na região da cabeça. Esse homem de 59 anos disse para os militares que ele não possui arma de fogo em casa e não soube precisar a origem, a procedência da arma de fogo que estava de posse desse jovem, que trabalhava para esse homem no bairro Ideal. A Polícia Militar também entrou em contato com a mãe desse adolescente. Ela disse que o filho não tinha motivos por um possível suicídio e que o filho também não tinha arma de fogo, não possuía arma de fogo em casa. O caso, como eu disse, está sendo apurado, está sendo investigado. A polícia não sabe se de fato ocorreu um suicídio ou se possivelmente uma pessoa teria entrado nesse imóvel para atirar contra esse jovem, o Matheus Alves, de 16 anos. O corpo dele foi levado para o posto médico legal aqui de Patinga e as causas estão sendo investigadas. Eu volto com você. É, e a perícia vai determinar, daqui a pouco tem alguém que traz uma informação, né, Marcos? Daqui a pouco a polícia vai juntando aí as peças desse quebra-cabeça e termina com esse mistério. Obrigado, Marcos. Depois você volta aqui no Balanço Geral. É o Marcos Lessa e Rodney Ferreira.